Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora A mamãe quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O papai quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora Nossos amigos querem brincar Chuva, chuva, vai embora Papai dedo, papai dedo Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebê dedo, bebê dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Cinco pequenos sapos Um salto para o lago onde estava bem fresquinho E agora só tem quatro sapos Quatro pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos, yum, yum Um salto para o lago onde estava bem fresquinho E agora só tem três sapinhos Três pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos, yum, yum Um salto para o lago onde estava bem fresquinho E agora só tem dois sapinhos Dois pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos, yum, yum Um salto para o lago onde estava bem fresquinho E agora só tem um sapinho Um pequeno sapo sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos, yum, yum Um pequeno sapo sentou num grande tronco Johnny, Johnny, sim, papai Johnny, Johnny, sim, papai Comendo doces, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, abre sua boca, ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim, papai Comendo doces, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Abra sua boca, ha, 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 ha Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram dois olhos E ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram três olhos E ele foi embora Hickory dickory dock Hickory dickory dock Hickory dickory dock Hickory dickory dock Nós somos formatos Você pode nos ver em todos os lugares Nós somos formatos Eu sou um quadrado, um quadrado Você vive em toda parte Eu tenho quatro lados Sou um quadrado, um quadrado Sou um círculo, sou um círculo Eu sou bem redondinho Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou um triângulo, um triângulo Eu sou bem pontudinho Eu tenho três lados Sou um triângulo, um triângulo Nós somos as formas Você pode nos ver em todos os lugares Somos as formas Sou um retângulo, um retângulo Sou um quadrado, alongado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, um retângulo Sou uma estrela, uma estrela E eu tenho cinco braços E eles são pontudos Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, um coração Eu sou curvado e fofinho Sou símbolo do amor Sou um coração, um coração Sou um diamante, um diamante E você me encontra em joias Sou valioso e brilhante Sou um diamante, um diamante Somos as formas Você pode nos ver em todos os lugares Somos as formas Olha mamãe, eu estou com calor Algo está errado, mas não sei o que é Não se preocupe, bebê A mamãe está aqui Você vai ficar bem Não precisa temer Você está com febre Sua cabeça está quente É melhor ir deitar Na cama descansar Aqui está um curativo molhado Pra te refrescar Eu vou ficar bem, papai Não precisa ficar triste Vamos ver sua febre Abra sua boca Não se preocupe Do seu lado estarei Tudo bem mamãe O bebê é corajoso Com o papai E você seguro estou Olha mamãe Eu estou bem melhor Vocês cuidam de mim Faça chuva ou sol Você foi corajoso Orgulhoso de você Não importa o que aconteça Cuidaremos de você